Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui no vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno reparo aqui, ó, aqui nessa coluna que tá já enferrujando, aqui foi feito um martelinho de ouro, e o martelinho de ouro é complicado, porque aqui, ó, tem várias bicadas aqui pra cima, e isso aqui é do martelinho, que colocaram muita força e acabou formando esses pontos aqui, tá? Mas aqui é uma coisa bem simples, eu vou lixar. Eu tô aqui com uma lixa bem grossa, uma lixa número 120, e aí eu vou remover aqui essa ferrugem, aqui é um espaço tão apertado que é até difícil pra... Deixa eu mais fácil com a mão aqui. Então aqui, ó, já preparei uma massinha, aí vamos dar aqui uma mãozinha de massa aqui, bem de leve. Sempre tomando cuidado ali com o para-brisa. Já tá seca, então vamos dar uma lixada. Aqui vale lembrar que o ideal seria ter aplicado naquela chapa nua um anticorrosivo, né? Um wash primer, um preto fosco-vinílico, mas aqui eu não tinha disposição, porque eu não sabia que eu ia mexer nesse carro hoje. Pronto, então aqui já tá isolado, a massa já tá lixada, Agora o próximo passo é a gente colocar o... Passar a solução desengraxante, pra poder tirar qualquer resquício aqui de gordura. E eu vou aplicar o primer só mesmo nessa pequena região aqui, tá? Não vou estender tudo aqui não, vou tentar deixar o mais restrito aqui possível. Pronto, então é isso, agora é esperar secar, lixar, tirar o excesso de primer, e depois, no futuro, fazer a pintura aqui do local. Esperei uns 20 minutos, mais ou menos, que eu apliquei o primer. E o que eu tô fazendo? Eu embebi aqui um pano com diluente pra PU, e eu tô passando aqui, ó. Com isso, eu tiro todo o excesso de primer PU que saiu aqui pra fora, tá? Então eu vou passando assim, ó. Aí com isso eu consigo deixar aqui do jeito que eu quero. Aí ficou só esse pequeno pedaço mesmo aqui com o primer PU, com massa. Então, depois, futuramente, a gente tenta fazer um retoque aqui, só nesse pedacinho. Mesmo que dê uma diferença de cor, vai ficar só esse pequeno pedaço aqui. Bom, pessoal, então, eu vou dar prosseguimento aqui no trabalho. Hoje eu tô aqui em outro cenário. Eu sempre comento que me falta tempo pra gravar esse tipo de vídeo, né? O pessoal pede bastante. Mas vocês vejam, tem exatamente 50 dias que eu comecei a mexer nesse carro. E só hoje eu tô tendo a oportunidade de concluir o serviço, né? Eu comecei a fazer no dia 1º de maio de 2020. E hoje é dia 21 de junho de 2020. Então quase dois meses aí pra poder fazer um trabalhinho desse tamanho, assim. Realmente por falta de tempo. Bom, então, até então, aí no começo do vídeo, eu já tinha feito aqui a aplicação de um pouco de massa poliéster, né? Já fiz aqui a aplicação do fundo PU. E a minha intenção seria agora somente fazer a aplicação da tinta poliéster e do verniz, e depois o polimento aqui nessa área. Só que com o passar desse tempo, desses 50 dias aí, eu pude observar que aqui parece que deu uma afundada. Parece que a massa deu uma contraída. Então, eu já isolei aqui com fita pra poder proteger a borracha. E eu vou aplicar mais um pouco de massa aqui, porque aqui eu ainda sinto uma ondulação, tá? Aqui também eu sinto uma ondulação, só que não uma ondulação negativa como aqui. Aqui tá uma ondulação positiva, que é daqueles bicos, né? Que foi feito no martelinho de ouro. Na hora que foi colocar aqui pra cima, ficou com vários bicos aqui. Então dá pra sentir aqui um certo... Uma certa elevação. Depois que aplicar a tinta, provavelmente isso aqui vai ficar um pouquinho visível, essas elevações. Mas infelizmente não tem muito o que fazer. Uma opção seria a gente pegar, né? E limar aqui, com uma lixa de metal. Só que aí tem o risco de, de repente, acabar furando a chapa, alguma coisa. Então, é melhor fazer só esse pequeno reparo mesmo, tá? Sem querer inventar muito. Então aqui eu vou aplicar mais uma camadinha de massa. Bom, eu já fiz então a aplicação da massa poliéster. Hoje eu tô utilizando aqui pra acelerar o serviço, o painel de secagem. Já tenho há muitos anos, eu comprei esse painel aqui no tempo que eu montei oficina. Depois, quando eu desfiz oficina, eu vendi muitas coisas, mas o painel de secagem foi uma coisa que eu mantenho ele comigo. Porque nessas ocasiões, assim, que a gente precisa fazer um serviço com um pouco mais de rapidez, duas lâmpadas de mil watts cada, uma lâmpada especial, e rapidamente seca a massa, o poliéster, o primer, enfim, o verniz. Isso aí permite que você trabalhe com muito mais rapidez. Então, eu já tirei aqui o painel de secagem. Já tá bem seco, né? O painel adianta legal o serviço. Agora eu vou promover então aqui o lixamento dessa massa. fiz o lixamento com a lixa d'água, com as... eu usei a 180, 240, depois eu usei a 400. E agora eu afastei aqui bem, tá vendo? E agora eu vou afastando ela, prendendo ela com a fita. Eu vou tratar de lixar bem aqui mesmo, ó, pra não ficar nenhum degrau. Agora eu vou fazer esse lixamento a seco. E depois eu já venho com a solução desengraxante e com o primer. Tá, isso aqui é pra tomar o cuidado, realmente pra... não sujar a borracha, nada, né, pessoal? Pra não deixar nenhum vestígio. Vai fazer o trabalho, faça com carinho e faça com bastante capricho. Então o carro já tá aqui todo mascarado, tá tudo certinho. Já passei aqui um paninho com a solução desengraxante. Já coloquei aqui um pouco de primer PU na pistola de pintura. já fiz a regulagem do leque num papelãozinho. Então agora eu vou fazer aqui a aplicação do primer. Pronto, agora eu vou ligar o painel de secagem 30 minutinhos e tá pronto pra gente já poder lixar e aplicar o poliéster. Se a gente fosse utilizar secagem ao tempo normal sem o painel de secagem seria aí por volta de duas horas e meia a três horas. Então nesse ponto o painel de secagem ele adianta muito o seu serviço. Ó pessoal, outro item que eu utilizo é um termômetro. Isso aqui eu julgo muito interessante pra gente poder aferir ali, ó a temperatura que tá... Vocês vão pegar aí na câmera. por volta aí tá 72 graus. Então aqui assim com o painel de secagem é meia hora a 60 graus, tá? Então aqui a gente tá até um um pouco a mais. Como ele tem duas lâmpadas eu vou deixar ligar agora uma só pra poder diminuir um pouco a temperatura. E o ideal também é você afastar um pouco o painel. Isso também é uma opção pra você diminuir a temperatura. Só que como o meu espaço aqui, ó, é bem... é bem limitado então isso compromete eu fazer o afastamento do painel, tá? Mas isso aqui então é um item que eu julgo bem interessante, tá? Pra você que vai trabalhar com isso só que já caiu a temperatura, tá vendo? já caiu, ó. Quando você acabar de tirar o o painel de secagem, né? Aqui eu já tirei o painel de secagem já tirei aqui o mascaramento tomar cuidado com o vidro porque o vidro olha, tá tá bem quente ainda, ó. Passa aí de 50 graus. A lata já tá em 37. Então assim, tomar bastante cuidado pra eventualmente você não fazer o lixamento jogar água aqui e acabar trincando o vidro. Tudo bem, o carro pode ficar no sol muitas horas e pode passar muito mais do que essa temperatura. Claro que pode, mas aí você não vai correr o risco, né? Se tá fazendo o serviço vai tomar cuidado pra não trincar o vidro. Bom, então o carro já tá todo novamente mascarado. Já fiz aqui todo o lixamento, tá? eu utilizei aqui a lixa 320, 400, 600 e depois a 1200 eu abri o lixamento com a 1200 até aqui, ó que eu vou utilizar nesse carro a mesma técnica que eu utilizei no vídeo da X35 tá? Pra quem não assistiu eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O que eu vou fazer? teoricamente o ideal aqui seria pra não dar nenhuma diferença de cor por ser uma cor metálica carro cinza puxando pro prateado costuma dar diferença de cor por melhor que o colorista seja e por melhor que a tinta tenha sido preparada. O ideal seria pintar toda a coluna tá? Todinha daqui até lá atrás mas eu acho muito agressivo isso pra um reparo tão pequeno. então por ser um reparo pequeno vamos arriscar e vamos ver como que fica é melhor do que pintar a coluna do carro inteiro no meu ponto de vista e sem necessidade então eu vou fazer a emenda do verniz eu vou aplicar a base poliéster depois eu vou aplicar o verniz e na emenda do verniz novo com o verniz velho eu aplico um thinner de retoque um thinner de emenda que faz com que o verniz novo e o verniz antigo do carro se unam e com isso geralmente não fica tão marcado e pra isso precisa tá tudo lixado com a lixa 1200 pra poder ter essa união do verniz beleza? então aqui eu já passei a solução desengraxante e agora o próximo passo é aplicar o poliéster e essa pistola ela não tem um controle ela não tem um controle muito preciso mas enfim é o que a gente tem pra hoje então é ela que a gente vai utilizar eu dei a primeira de mão tá me parecendo que essa cor tá mais escura tô aqui na terceira de mão e agora com a terceira de mão eu percebi que já deu uma igualada aqui um pouco um pouco melhor na cor a primeira de mão parecia que tava bem é diferente mas aparentemente não aparentemente agora é acertou então eu vim aqui fazendo os movimentos assim só pulverizando nessa área aqui o forte mesmo foi mais aqui aqui que eu joguei um pouco mais de tinta dá até pra ver que aqui tá mais brilhoso do que aqui aqui foi só mesmo uma pequena névoa tá? o forte mesmo tá aqui agora eu vou dar mais uma de mão só esperar secar mais um pouquinho dá mais uma de mão e depois já vim com a aplicação do verniz bom então eu tô aplicando o verniz como eu falei pra vocês ó esticando com o verniz ainda úmido eu vou agora aplicar o tiner de retoque atenção não é o tiner diluente pra PU eu coloquei aqui na pistola de pintura o tiner pra retoque tá? então agora com esse tiner eu vou pegar e vou aplicar bem aqui na emenda tá? tipo de longe assim ó só isso ó pronto então eu já tirei aqui todo o envelopamento né e ó como que ficou isso aqui é o resultado final sem o polimento meu ponto de vista ficou muito bom apesar de eu ter utilizado secador né eu não vou lixar esse verniz hoje porque a impressão que eu tenho é que o verniz ainda tá um pouquinho mole o que eu vou fazer é só dar uma polida bem de leve só com a máquina mesmo só pra poder tirar aqui essas marcas aqui de lixo a 1200 que foi onde eu lixei na emenda né mas ó sem polícia em nada dá pra ver que não tem marca de emenda nenhuma zero emenda tá certinho o serviço tá aqui ó finalizado mais uma vez aí assim como o trabalho que eu fiz na X35 não ficou nenhuma marca de emenda nenhuma nenhuma eu não precisei pintar toda a coluna pra não deixar emenda simplesmente eu utilizei aquela técnica de esfumaçar né esfumaçar o poliéster esfumaçar o verniz e depois vim com o tine de emenda ou tine de retoque e aí uniu tudo ficou uma coisa só vim aqui eu dei uma uma polida utilizei como um carro cinza prata né sei lá metálico cinza metálico eu utilizei só duas boinas uma boina de microfibra e uma boina de espuma pra dar o lustro só e a gente conseguiu esse resultado aqui tá nem lixamento isso então é isso aí modéstia a parte eu achei que ficou ficou legal ficou bacana tranquilo ó pessoal na questão do acerto de cor vocês tem que tirar essa tampinha né do carro que vocês forem pintar leva na loja de tintas e aí ele vai preparar a tinta de acordo com a tampa que você levou é isso aqui são amostras né do preparo ele vai tentando acertar até chegar na cor ideal na cor perfeita isso daqui varia muito muito da qualidade da tinta e da qualidade da vamos dizer assim da capacidade da experiência do colorista isso faz toda a diferença um colorista bom se o colorista for bom ele consegue acertar a cor muito próximo e isso facilita muito o seu trabalho então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até o próximo valeu